...antiga, e toda vez que chega perto do meu aniversário, vocês sabem né, aquela crise de aniversário, meu Deus, tô velha, vou morrer. Acontece, né, com todo mundo. E aí, eu lembrei dessa música, e lembrei os fantasmas da impermanência, as coisas nos lugares que a gente ama, e que a gente deixa pra trás, mas que na verdade continuam vivos, sempre dentro da gente. E aí, eu resolvi cantar essa música que é nova na território aqui do show, chama Me Live. Se a tua tristeza te faz bem ou bem, nunca amanheça, nunca se esqueça que eu te amei. Se a felicidade escorre pelas mãos, a vida, bagulou a canção dos nossos caminhos, insistem em se cruzar e leve na vida, e onde ela te levar e leve na vida. E leve aonde você for, minha felicidade, do inferno e na dor, leve na vida, leve sempre com você. Se a felicidade escorre pelas mãos, nunca amanheça, nunca amanheça, nunca amanheça, nunca amanheça, nunca amanheça, nunca amanheça. Se a felicidade escorre pelas mãos, nunca amanheça, 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 nunca amanheça E com você a felicidade do amor eu entendi Te encontrar de novo, lágrimas e choros Porque choramos tudo e chorando Nossos dias sempre loucos, meu cais, meu ás, meu bordo Te perfecicou e tentou Te encontrar de novo, lágrimas e choros Que choramos juntos Nossos dias sempre loucos, meu cais, meu ás, meu bordo Te perfecicou e tentou Te encontrar de novo Que é vivo e curador O amor um pelo outro transmitiu Que você querogan, então Que nós temos relacionado Antes de novo Usar uma usada Que vamos me livrar Te encontrar de novo Lágrimas e choros Montanço Nossos dias sempre louco year Obrigada.